Essa é uma pergunta que muita gente me faz, Conrado, como que eu aumento o meu lucro na minha empresa? O meu lucro, o que sobra de dinheiro no final do mês? Lembra que tem três tipos de lucro, tem o lucro na venda, que é você ter um ticket médio maior do que o teu custo de aquisição, que é o CAC. Segundo, lucro no caixa, que é você não ter descasamento de fluxo de caixa, faturamento e receitas serem muito parecidos, não adianta você faturar 100 mil se só entrou no teu caixa 10 mil, sua receita foi só 10 mil, talvez você não consiga pagar as contas do mês, o restante está parcelado em 12 vezes, então esse é lucro no caixa e lucro no bolso, que é dividendos, no final do semestre ou no final do ano você tira dividendos da sua empresa, você como sócio, como é que você aumenta o lucro disso? Você já sabe que é com o funil de vendas, o funil de vendas é a ferramenta mais eficiente para você aumentar o lucro do seu negócio porque você tem várias etapas e o que você faz é melhorar cada etapa, ajustando cada etapa e aí você vai aumentando cada vez mais o resultado final do teu funil de vendas, então você já sabe disso. Agora, quando você tem um funil de vendas, você tem três grandes departamentos, vamos lembrar disso, o marketing, o comercial 1 e o comercial 2, que é o nosso método MCC. Marketing é responsável por criar oportunidades de vendas, que é fazer com que um anônimo, uma pessoa que nunca ouviu falar da sua empresa, se transforme em uma levantada de mão. Ei, quero saber mais. Comercial 1 é responsável por transformar uma levantada de mão em um cliente de primeira compra, alguém que comprou. Comercial 2 é responsável por transformar as pessoas que compraram os clientes em compradores recorrentes, comprem várias vezes. Entendo o seguinte, o marketing é um lugar que tem muito investimento, você investe em anúncio, você investe em branding, você investe em muita coisa, para daí ele gerar contatos para o Comercial 1. O Comercial 1 tem um esforço hercúleo para transformar aquela pessoa que nunca ouviu falar da sua empresa em um comprador. Fazer a primeira venda é muito difícil, porque a pessoa não conhece você e se ela não conhece você, ela não tem nenhum motivo para confiar na sua empresa. Sua empresa pode ser uma empresa incrível, tem a fachada é linda, os móveis são incríveis, a equipe que trabalha lá dentro é sensacional, a pessoa se sente muito bem atendida, o atendimento é incrível, o serviço que é prestado é maravilhoso, o produto é ótimo, não quebra. Mas ela não sabe disso, porque ela está do lado de fora da sua empresa. Para ela resolver comprar da sua empresa, ela tem que se aproximar da sua empresa, ela tem que entender melhor sobre você, sobre o seu produto, sobre o seu serviço e daí sim ela decidir passar o cartão de crédito e não é fácil você conseguir isso. Então, essa primeira compra é muito difícil e se ela é difícil, você tem que provar que você existe, que você é idônea, que você vai de fato prestar um bom serviço, isso custa muito. O CAC, que é o custo de aquisição do cliente, esse custo para você conseguir fazer uma venda, talvez seja o custo de 10 ligações telefônicas mais duas visitas, talvez seja o custo de você mandar o material para o cliente, o cliente ficar com o material e depois você não conseguir reaver de volta, sei lá. Tem um custo aí e que envolve o custo do anúncio também, envolve o custo da equipe de vendas, envolve o custo das ferramentas, a CRM, automação de marketing que você usa, envolve o custo do cartão de visitas, tudo que é usado para fazer a venda está incluído nesse custo de aquisição do cliente. Então, o Comercial 1, ele tem um custo gigante para fazer a venda, mas e a venda? Como é que ela funciona? Que produto que vai ser? Não vai ser o teu produto mais caro, obviamente, nem o serviço, vai ser o que a gente chama de produto de entrada muitas vezes, porque o teu consumidor ou o teu novo cliente, ele não vai comprar de você o produto mais caro que você tem, porque ele não confia o suficiente em você para isso, ele vai começar por um produto mais barato, talvez um preço médio, mas não aquele produto que você tem maior margem, que vende mais caro, não, ele não vai começar por ali, ele vai começar pelo mais barato. Então, olha só que interessante, o Comercial 1 teve um custo gigante para fazer a venda, gastou muito tempo, dinheiro, pessoas, energia, mas vendeu um produto de ticket médio mais baixo. Essa conta não fecha. Se você depende só do Comercial 1, quer dizer, você tem uma boa parte dos seus clientes fazendo só a primeira compra, mas ele não volta a comprar, ele não volta, ele não compra de novo, você provavelmente está numa situação de lucro baixo e talvez até de prejuízo, simplesmente porque o lucro não está na primeira venda, o lucro não está no Comercial 1. Sabe onde que está o lucro de verdade? No Comercial 2. Porque o Comercial 2 é aquela equipe que vende para quem já é cliente, mas agora, aquele seu cliente, ele já conhece você. Ele já sabe que você é idôneo, ele já sabe que você entrega, ele já sabe que você tem um serviço espetacular, o seu produto é incrível, ele já sabe que o atendimento é ótimo, ele já sabe disso. E por isso que você tem, quando fazer a primeira venda, saiba que ali você tem que exagerar na qualidade do produto, do serviço, do atendimento, tudo. Por quê? Porque senão ele não compra de novo e o lucro não está aí, o lucro está na próxima venda. O Comercial 2 é a equipe de vendas que vende só para os clientes, é ali que está o lucro. Porque o custo de aquisição do cliente é zero, porque ele já foi pago lá na primeira venda, ele já empatou com o ticket médio lá e aquele dinheiro já morreu lá mesmo. Mas você tem um custo, lógico, só que o custo é muito menor, o esforço de vender é muito menor. Só que esse teu cliente já confia na sua empresa. Se ele confia na sua empresa, ele compra tickets maiores, ele compra produtos ou serviços que você venda que tenha tickets maiores, que ele gasta mais, porque ele confia em você. Só se você tiver esses produtos, se você não tiver nada com um ticket maior para vender, ele não vai comprar. Por isso da escada de produtos. Em outro vídeo eu falo disso. E daí o Comercial 2, ele consegue vender recorrentemente para os clientes, ou seja, ele tem um cliente, ele pode vender 10 vezes para ele, é como se fossem 10 clientes novos do Comercial 1, que custou muito dinheiro para o marketing e com ticket médio maior e com esforço menor. Então, como é que você tem lucro no seu funil de vendas? Como é que você tem lucro na sua empresa? Tendo um Comercial 2. E o Comercial 2 é um outro funil. Lembra que são funis dentro de funis. Então eu tenho um funilzão, que é Marketing Comercial 1, Comercial 2. No Marketing eu tenho alguns funis que terminam aqui na venda do Comercial 1, só que depois eu tenho funis no Comercial 2 que eu estou vendendo recorrentemente para os clientes. É ali que está o lucro. Se você não tem um Comercial 2, se você não vende para os seus clientes, vender de novo para os clientes, você está lutando para ter lucro e talvez não esteja conseguindo. Quando você criar o Comercial 2, magicamente, você vai começar a ter lucro, talvez no mês seguinte. Eu me lembro que teve um produto que eu montei, que eu criei para vender para os meus clientes, que no primeiro mês, na verdade durou um mês e meio, um mês e meio, a gente fez 880 mil reais. Em um mês e meio com um produto, um produto que custava 10 mil reais. Nossa, mas 10 mil reais é um serviço no caso, que era um auto ticket, sim, mas eu não estava vendendo para desconhecidos, anônimos. Eu estava vendendo para quem já me conhecia, quem já confiava em mim, quem já me seguia. E essas pessoas, elas sabiam. Conrado, tudo que ele entrega é bom. Eu não vou ter nem dúvida se isso vai ser bom ou não. Então, simplesmente, eles foram lá e falaram. Não, ok, você está me falando isso, eu já te conheço. Comercial 2, que fez a abordagem, eu já te conheço. Então, ok, eu preciso disso, logo eu vou comprar de você. Pronto, acabou. É isso que você tem que pensar. O lucro vem do comercial 2, não do comercial 1.